Nós temos uma grande seleção, grandes jogadores a jogar em grandes clubes que fica difícil de lembrar quando é que se passou assim algo igual com tantos jogadores em tão bons clubes. Mas a verdade é que as grandes seleções provam no campo, não na teoria de onde é que se jogam e é isso que nós temos que fazer este Europeu. Para reforçar essa ideia de que realmente somos uma grande seleção e temos grandes jogadores é importante dentro de campo que mostramos isso e acho que só passa a ser realmente o que todos dizem deste grupo se nós o pusermos na prática dentro de campo. É importante gerir bem as expectativas porque sabemos que as expectativas são altas para fora pela qualidade que nós temos mas nós temos bem presentes e bem presentes na nossa cabeça que temos que fazer e é o que vamos tentar fazer já no próximo jogo. E passa tudo por isto a gerir bem as expectativas. Sabemos que todas as expectativas fora do grupo, na imprensa, nos adeptos vão estar muito altas e é normal pela qualidade que temos, pela seleção que temos mas nós, nós que vamos para dentro de campo, nós que vamos mesmo se for para o banco e que estão sempre ali prontos para ajudar temos que ter bem presente o nosso valor e o que temos de fazer. Não começar a pensar demasiado no futuro, como eu disse há bocado pensar no presente, pensar no futuro próximo que é o jogo da Shekia e o que temos de fazer para vencer e se pensarmos assim depois no próximo e no próximo e no próximo estamos muito mais perto de ter grandes resultados. Acho que a chave é gerir expectativas. Foi de facto uma época brutal para mim uma época muito boa a nível pessoal e coletivo também e acho que não havia a melhor forma de chegar aqui a este Europeu. Sinto-me motivado, sinto-me preparado e sinto 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 ansiedade de poder começar a ver a bola a correr de poder ajudar a seleção, de poder participar num Europeu, o meu primeiro e espero ser importante e poder ajudar a seleção. Acho que chego aqui no meu melhor momento da carreira a fazer jogos importantes na maior competição de clubes que foi a Liga dos Campeões a ganhar a Liga Francesa, a ser importante no clube. Acho que sim, acho que se pode dizer que estou no meu melhor momento. Não sabemos se vai ser realmente o melhor momento da minha carreira porque pode ainda melhorar neste ano e nos próximos anos mas até agora sim, acho que tem sido o meu melhor momento, sim. Eu acho que é importante ressalvar que nós temos muita quantidade e qualidade e isso poucas vezes acontece. Quando tens muita quantidade, às vezes não tens tanta qualidade quando tens qualidade, não tens quantidade. Acho que estamos numa seleção onde reúne-nos tudo por isso nós tivemos três jogos amigáveis em preparação e visto make-camps diferentes nos três jogos e sempre era uma resposta apesar de na Croácia também não termos conseguido ganhar eu penso que não foi tudo mau. A verdade é que depois acaba a missa decidir quando é o melhor make-camp dependendo do jogo dependendo do contexto e nós estar preparados para dar a resposta. Obviamente qualquer jogador que não vá jogar vai ficar triste, vai ficar desiludido mas como eu disse, o coetido vem sempre em primeiro e nós temos que engolir muitas das vezes as nossas mágoas, as nossas ilusões para o bem do grupo. Eu espero que não seja esse caso, espero começar espero poder ajudar a equipa mas sim, sinto-me importante neste grupo e espero continuar a sentir-me importante nesta caminhada no Europeu.